É importante também falarmos que a síndrome de Down não é uma doença e que cada indivíduo possui as suas características físicas e psicológicas. E é importante também quebrarmos alguns mitos que existem com relação à síndrome de Down, principalmente mediante a capacidade do indivíduo de se desenvolver. Cada um deles vai ter o seu tempo e o seu espaço, assim como também eles têm total capacidade de se desenvolverem, seja no mercado de trabalho, seja também ao praticar atividades físicas, e que é importante a gente sempre estimular e que esse indivíduo também esteja sobre acompanhamento para que melhor qualidade de vida ele possa ter.